Hoje, pela primeira vez, o Fórum de História do Direito vai fazer uma transmissão online, que é, hoje em dia, a nossa possibilidade de debate de ideias. Nós tivemos quase 500 inscritos nesse debate, um debate extremamente interessante, porque cuida do julgamento de Jesus de Nazaré. E nós convidamos o professor historiador André Chevitarese para poder debater, um estudioso sobre o Jesus histórico. Há mais de anos está nesse tema, com trabalhos publicados, artigos, revistas científicas, pesquisador reconhecido nacionalmente e internacionalmente, para nos dar um pouco a visão de como a história, a teoria do conhecimento, vê o personagem Jesus. E, para fazer também, não vou dizer um contraponto, mas para poder agregar ao que o professor André Chevitarese vai falar, nós convidamos o pastor Kleber Lucas, que é historiador também, pastor, teólogo, que faz um belo trabalho na sua área de pastoral, um trabalho músico também, uma pessoa que tem uma sensibilidade, uma visão do Jesus Cristo. Aí sim, não mais só o Jesus de Nazaré, mas o Jesus Cristo, o Jesus como a encarnação do nosso Deus Pai. E, por fim, eu vou conversar com vocês sobre a parte jurídica. Não necessariamente, e a gente vai ver ao longo do debate, vamos falar sobre o próprio julgamento em si, vamos até questionar isso, se houve realmente um julgamento de Jesus, mas o que se passava na província da Judéia, ocupada pelos romanos naquele período. Qual era a lei aplicável? Quem era a autoridade competente? Como deveria se desenrolar um processo penal feito pelos romanos? Qual era o direito processor aplicado? Qual era o direito material aplicado? São esses questionamentos que eu vou trazer para vocês. A proposta é que a gente faça algo bem dinâmico. Então, cada palestrante vai falar em torno de 15, 20 minutos, e depois vamos ver as perguntas que vão aparecer para poder discutir com os participantes. Agora tem 300 participantes para que a gente possa discutir um tema que atrai paixões e nos traz também questões racionais muito interessantes, grandes questionamentos. Eu faço já um adendo, que o professor André sempre faz nas aulas dele, que estudar Jesus histórico não é negar a fé de Jesus. São campos completamente diferentes. Você pode estudar Jesus histórico e você continuar acreditando em Jesus. Vou passar a palavra para o professor André e depois passar a palavra para o nosso pastor Kleber Lucas para falar também. E, no final de tudo, eu falo a parte jurídica. Muito obrigado, André, pela aceitação do convite, por estar presente aqui conosco, sempre ao lado do Fórum de História do Direito. e fique à vontade para a sua palestra. Muito obrigado. Bom, de imediato, eu queria agradecer o convite que me foi feito, mais um convite do meu amigo Carlos Gustavo Direito. é sempre um prazer estar aqui com ele, trocando ideias, debatendo questões. Hoje, eu estou tendo o prazer também de dividir esse espaço com o Kleber Lucas, que, além de ser um amigo, é meu orientando no mestrado do Programa de Pós-Graduação em História Social do Instituto de História da UFRJ. e quero também agradecer a toda a equipe de assessores, de funcionários da Emerge, que estão nos proporcionando a possibilidade de estarmos aqui, cada um nas suas respectivas casas, conversando com um grupo tão grande de pessoas. Então, a todos vocês, muito obrigado. E é como o Gustavo ponderou, quando se trata de levantar dados e informações relativas à vida de Jesus, uma das poucas informações, um dos raros fatos históricos que nós podemos dizer e atribuir sem susto, que esteja relacionado à vida de Jesus é a sua crucificação. Então, é praticamente unânime entre os mais diferentes especialistas que Jesus foi crucificado. Jesus de Nazaré foi condenado pelos romanos à pena da crucificação. Quanto ao episódio que antecede a crucificação e que diz respeito ao seu julgamento, Bom, há uma parcela muito grande de especialistas, e eu me insiro aí, no sentido de dizer que o julgamento é muito mais uma criação teológica do que propriamente um fato histórico em si. E por que eu me baseio numa afirmação tão contundente, tão forte, em dizer que o julgamento é uma criação teológica? O contexto em que Jesus será preso ele é absolutamente fantástico. É o contexto da Páscoa. Então, a festa da Páscoa, lembrando a todos os que nos ouvem, é um ponto-chave, é um ponto central aí. Por quê? Porque a festa da Páscoa, antes de ser lida com exclusividade pela sua dimensão religiosa, e, claro, a Páscoa tem uma dimensão religiosa, ela também tem uma dimensão política. Que dimensão política é essa? Ela trata da passagem do povo hebreu da escravidão no Egito para a terra onde corre o leite e o mel, a terra da liberdade, a terra que pertence a Deus e que ele está otorgando esse uso para o seu povo eleito. É disso que trata, numa dimensão política, a festa da Páscoa. E quando se considera, vamos usar uma datação bastante tradicional, o ano 30 do século I, na cidade de Jerusalém, fervilhada de judeus, oriundos não apenas do território propriamente judaico, como Judéia, Samaria, Galiléia, mais abaixo da Judéia, a própria Indoméia, quando se considera o grande número de judeus que acorrem para Jerusalém, oriundos do próprio território, e uma quantidade significativamente grande de outros judeus vindos dos mais diferentes pontos da bacia mediterrânica e para além dela, não é preciso fazer grandes contas para perceber o quanto Jerusalém estava abarrotada de judeus. significa dizer se nós tivéssemos um julgamento de Jesus, bem como de outros judeus, num ambiente abarrotado de outros judeus, e nesse julgamento culminando uma sentença de Jesus ser crucificado e ter que arrastar uma cruz pelo meio das estreitas ruas de Jerusalém, saindo da Fortaleza Antônia, onde se encontra Pilatos, até chegar o Gólgota, bom, isso era praticamente um convite para uma grande rebelião. Então, o contexto da Páscoa explica que um julgamento que venha movimentar prisioneiros judeus, que venha terminar na condenação de um desses prisioneiros a ser crucificado numa antivéspera de Páscoa, é quase acender um rastilho de pólvora e fazer explodir Jerusalém e todo o território judaico contra os romanos. Então, de imediato, pessoas como Jesus, que trazem um programa manifestamente complexo, porque tem uma dimensão religiosa, tem uma dimensão política, tem uma dimensão social, o seu projeto de reino de Deus. Esse projeto é suficiente para fazer Jesus receber uma sentença como um agitador político, alguém que se coloca contra Roma, porque do que trata o reino de Deus proposto por Jesus? Um reino de justiça, não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus em oposição à justiça de César, que não é justiça na perspectiva de Jesus e sim injustiça. Um reino de comensalidade, pão e peixe para todos os indivíduos que participarem do reino em oposição a um reino de César que impõe carestia, que impõe fome, que impõe uma série de restrições alimentares à vida dos judeus. e, em terceiro lugar, um reino de igualdade, um reino onde as diferenças sociais, as diferenças de gênero não são critérios balizadores para todos serem recebidos de forma harmônica e em termos de igualdade dentro desse reino. em oposição ao reino de César que é marcadamente hierarquizado. Então, eu entendo como histórica a prisão de Jesus, mas pessoas como Jesus e tantos outros, eles não necessariamente precisam passar por um julgamento, são presos e imediatamente vão ser crucificados, de modo que tudo se passe no calar da noite, fim da noite e início da madrugada. E, assim, quando Jerusalém acordar, já tem lá aquele agitador dentro de uma perspectiva romana em conluio com um pequeno setor da elite judaica que controla o templo, então, esse tipo de indivíduo como Jesus é rapidamente eliminado. Então, para mim, o próprio contexto histórico em que se dá o ambiente de prisão de Jesus fala por si, isso é, não se pode colocar judeus andando para baixo e para cima com cruzes ou numa cidade absolutamente fervilhada de pessoas. Então, são essas as minhas considerações iniciais. Obrigado, professor André. Na realidade, a gente vai trazer esse debate ainda mais à colação quando tratarmos, eu acho, acredito, da questão vital que é saber se houve um julgamento, dentro do Novo Testamento, dos evangelhos, talvez aquele que dê uma roupagem maior jurídica de julgamento seja o evangelho de João. Me parece que é aquele que nos dá talvez o que seria um interrogatório de Pontos Pilatos em relação a Jesus. Mas isso vamos deixar um pouquinho mais adiante para a gente discutir e eu vou passar a palavra ao pastor Kleber Luh, para dar uma visão do julgamento de Jesus à luz da teologia, à luz da fé. Por favor, pastor. Muito obrigado pela aceitação do convite e é um prazer. Eu só tenho que ligar o áudio, está desligado. Pronto. Alô? Tudo bem? Tudo ótimo. Está dando para ouvir aí? Boa tarde a todos e todas. Um prazer muito grande. Obrigado, Carlos Gustavo, pelo convite. Meu orientador, doutor André Cevitaresi, um amigo e alguém com quem eu tenho aprendido muito. E falar depois dele é sempre, na verdade, é afinar as falas, porque eu tenho, enquanto vindo da teologia, eu tenho, nos últimos quatro anos, estudado e sendo orientado pelo doutor André Cevitaresi, a gente acaba afinando as falas. Gostaria de elencar o fato de que a experiência da fé não é intimidada pela chegada da ciência, pelo contrário, eu acredito que uma perspectiva histórica inclusive nos permite tirar os mitos e esses arranjos que são feitos que podem até mesmo comprometer uma exposição mais elucidada sobre o julgamento de Jesus, que foi histórico, como já foi dito. Eu penso que sobre o julgamento temos um olhar sobre a figura de Jesus na história, o movimento de Jesus, que é um movimento que deriva do movimento de João Batista, é um movimento que gera muito estranhamento porque é um movimento periférico, um movimento que começa na Galileia, uma região de um caldeirão sincrético de muitos movimentos políticos acontecendo ali e Jesus a figura do messianismo é esperada, muitos movimentos messiânicos acontecem ali. Esse olhar que precisa ser dado, que apesar de ser um homem de fé, mas a gente não pode negar o fato de que outras figuras messiânicas se levantaram naquela região e naquele ambiente do Império Romano e do judaísmo e sempre, geralmente, movimentos ligados a questões religiosas e questões políticas. Roberto de Jesus é um movimento que tem uma força muito grande religiosa, ele começa falando sobre o reino de Deus numa região chamada pelo próprio Mateus de região de sombra, de povo que estava à margem de uma realidade social, à margem dessa experiência com o templo, constante com o templo, está no norte, está vivendo uma outra realidade e, de repente, Jesus começa a falar sobre o reino de Deus. Não é uma democracia de Deus, como a gente já conversou numa live falando com o doutor André, a gente falando que ele não prega o império de Deus, uma democracia de Deus, mas ele fala sobre o reino. Então, é um confronto direto porque está tendo uma presença do Império, do Império Romano, e Jesus começa a falar sobre uma outra perspectiva de reino de Deus. E essa perspectiva de reino de Deus não começa a partir de Jerusalém, a partir de uma elite religiosa, mas a partir desse movimento periférico, desse Jesus que se apresenta como o Messias, como o Salvador, contradizendo todas as expectativas contrárias a todas as expectativas da religião. E, quando ele vai para Jerusalém, um fato que precisa ser considerado é que a época da Páscoa tem uma coisa fervilhando ali que é o movimento religioso, mas tem, por outro lado, também um movimento político forte. E o que eu gostaria de acrescentar na fala do professor André é o fato de que essa Jesus, a presença de Jesus, a ligação dessa elite religiosa, o papel da elite religiosa, que faz uma aliança com um poder político. Então, geralmente, é falado assim, os judeus assassinaram Jesus, os judeus, Jesus foi julgado, não, não foi em Israel, mas não foram os hebreus ali, não foram os judeus, mas foi exatamente uma elite religiosa que se alia com o poder do Império Romano para conspirar pelo julgamento de Jesus. Fora isso, eu penso hoje que esses arranjos teológicos, da teologia da história, eles servem muito mais para sustentar a ideia do cristianismo enquanto uma instituição, o que em nada compromete a minha experiência de fé, a minha experiência como um homem de fé, como um pastor, enfim, aquilo que eu falo na minha comunidade. Mas a gente, a ideia é ficarmos um pouco longe desses arranjos que são compostos por seguidores de Jesus que não conviveram com Jesus, que não andaram com Jesus, que estão falando de uma experiência, de uma narrativa a partir de uma oralidade, uma vez que os primeiros, o primeiro do cristianismo, você não vai encontrar registro senão as informações que são oralizadas, que são passadas de um para o outro. Então, há uma necessidade de se construir uma história, um enredo para uma melhor compreensão do que está acontecendo ali. A gente não pode se basear nisso e também não pode se assustar com esses arranjos achando que isso vai comprometer a experiência religiosa dos primeiros cristãos ou comprometer o caminho da igreja. Mas o que fica claro é que tem um arranjo, tem uma construção de narrativa para justificar a morte, o julgamento e a morte de Jesus, o que não anula o fato da morte histórica de Jesus, que é comprovado. Mas esses arranjos você tem que ter uma flexibilidade para entender que ele não fala por si só, ele tem uma intenção de comunicar com muita gente simples, não é uma construção feita para se pensar 100, 200 anos depois, não se tinha essa expectativa dentro das narrativas do Novo Testamento, as epístolas e as cartas não eram feitas numa perspectiva de 200, 300 anos atrás, pelo contrário, eles tinham uma necessidade de, eles tinham uma expectativa de uma vinda de Jesus, de um retorno de Jesus imediatamente após a sua morte e ressurreição. Então, essas construções de narrativa se fazem interessante do ponto de vista catequético, mais do que uma necessidade histórica e uma comprovação histórica. Alô? Obrigado, pastor. Sempre elucidativo ouvi-lo, enfim, antes até de eu começar a falar também as minhas considerações iniciais a respeito do julgamento de Jesus, eu gostaria de dizer e falar para quem está participando online que o professor André Cheftaresi, ele tem uma página no Instagram com o nome dele, André Cheftaresi, onde ele, de forma muito generosa, ele distribui o saber dele mais de 40 anos estudando vários assuntos da história e com pequenos vídeos, alguns de 12 minutos, outros de 6 minutos, ele está diminuindo esses vídeos, mas eu acho muito interessante porque hoje o ensino, a gente tem que buscar mecanismos de chegar ao máximo de pessoas possíveis com a verdade, a verdade, a nossa verdade, essa é a pergunta que o Kelsen faz, coloca, a pergunta que Ponce Pilatos faz para Jesus e que o Kelsen, que é um grande doutrinador do direito, coloca no livro dele o que é justiça, ele abre o livro dele falando o que é verdade, então no universo hoje de fake news, de pós-verdade, nós temos que buscar a fonte daqueles que estão ensinando e que são professores e que podem passar para nós o mais próximo da verdade, que é o objetivo daquele que busca o saber, O nosso pastor Kleber Lucas também tem uma página com música e com oração e com participação social porque me parece que o pastor pode me corrigir se eu estiver equivocado, mas na missão de fé não pode se afastar das pessoas que mais se necessitam, por mais que a gente leia, leia 20 vezes os evangelhos, eu não consigo ver um Jesus preconceituoso, eu não consigo ver um Jesus ditatorial, eu só consigo enxergar um Jesus próximo dos pobres, próximo daqueles que mais necessitam, me parece que essa é a figura do Jesus de fé e do Jesus histórico, e como foi dito tanto pelo professor André como pelo pastor Kleber, o estudo da história de Jesus não nos afasta da fé, são situações absolutamente, existiu um medo até o século talvez XVIII, o professor André pode me corrigir, de se afastar da fé o estudo do Jesus histórico, então não era nem feito esse estudo, esse estudo começa realmente no século XVIII, desenvolve-se no século XIX, mas acho que tem o seu apogeu a partir dos anos 50 do século XX, um estudo, são os grandes doutrinadores, alguns teólogos, teólogos da história, eu destaco um teólogo que tem um nome muito difícil de falar, que é Chile Becker, que é um belga, e que escreve sobre Jesus e a história de um vivente, num livro de 776 páginas, ele fala sobre uma teologia da cultura, em que você estuda a fé, mas sem esquecer do que está tudo que tem em volta daquela fé, e acho que essa é a busca do nosso Jesus histórico. Quanto ao julgamento, se a gente pegar na terminologia julgamento, mesmo pelos evangelhos, a gente não conseguiria fazer uma comparação do que seria aquele julgamento narrado nos evangelhos com um julgamento atualmente que a gente considera um julgamento legítimo, um julgamento justo, então qualquer jurista moderno vai pensar naquele julgamento como um julgamento nulo, só que a nulidade de julgamento até, ela inviabiliza a morte de Jesus, inviabiliza a sua ressurreição, inviabiliza a nossa profissão de fé, que a nossa profissão de fé, justamente, a profissão de fé do cristão é crer em um Jesus que faleceu na cruz, padeceu sobre pontos pilatos, isso é a nossa crença. Então, é um pouco anacrônico analisar com os olhos atuais o que seria particularmente um julgamento referente a Jesus Cristo. O Jesus histórico, que a gente chama de Jesus histórico, ele é atestado por outras fontes, as mais citadas é Flávio José, e Cornélio Tácito, um historiador judeu, outro historiador romano, e que fazem referências à morte de um Jesus de Nazaré na cruz por Pontos Pilatos. Sobretudo, o nosso historiador romano, ele fala que foi crucificado pelo procurador Pontos Pilatos. Se a gente analisasse qual é o... Por que Jesus foi morto na cruz, a cruz para os romanos, e a gente... Eu tenho discutido isso muito com o professor André, a cruz para os romanos era considerada a pior das mortes, era o sumum suplicium, era o máximo de um suplicio. Ela era aplicada, a cruz, aos escravos. Era muito raro ter um romano condenado à cruz. Gávios, que foi um romano que teria, em tese, ajudado a revolta de Esparto, Espartaco, no século I antes de Cristo, ele foi crucificado e gerou uma polêmica muito grande. Ele foi crucificado pelo governador Verres em Messines, inclusive crucificado voltado em direção à pátria dele, Roma, a pátria que ele teria traído ajudando a revolta de Espartaco. mas isso gerou uma revolta muito grande. Como o romano vai ser crucificado? Porque no direito penal romano, e aí eu vou fazer só um parêntese, o direito penal romano é um complexo de normas de quase 22 séculos. Se a gente pensar que Roma foi fundada no século VIII antes de Cristo e teria, a Roma oriental teria sido desfeita no século XV, a gente tem 22 séculos de história, mas se a gente for mais conservador e colocar Roma fundada no século VIII antes de Cristo e colocar como fim de Roma o desfacelamento da Roma ocidental no século V, eu vou ter 12 séculos de história. Então, é muito difícil condensar 12 séculos de história em 10, 15 minutos. A legislação romana, o marco da legislação romana vai ser a lei das duas etabas, e aí a gente está falando no século V antes de Cristo. Lei essa, que vai ter uma natureza de lei em sentido material e em sentido formal, não traz a pena da crucificação, mas traz a pena capital para os crimes de perdoelio, que seria traição à pátria, e para o crime de parricídio. Ambos são crimes direcionados ao pater, pater-pater, pater-pai. Então, em ambos os casos, a gente tem aí a condenação à morte daquele que o cometeu. Só que já traz ali um elemento que diz que caso o condenado à morte seja um romano, ele pode fazer uma apelação ao povo, apelatio ad populum do direito romano penal, em que permite que o povo possa rever a sentença. Sentença de quem? Sentença aplicada por um magistrado romano na época da República, do únviro. Os tribunais que seriam mais próximos do júri romanos, eles só foram instituídos no século I a.C. por Sila, Lúcio Cornelio Sila. Ele institui ali os tribunais perpétuos, e não mais um tribunal feito apenas para julgar um determinado crime, mas um tribunal que vai se perpetuar no tempo, no tempo de um ano que era o prazo máximo do mandato de um questor ou de um magistrado romano. Então, na realidade, o que a gente vai ter ali é uma pena de morte no caso de traição. Se a gente levar isso, dar um salto até o século I, Jesus, que não era romano, Jesus nasce judeu e morre judeu, isso é importante dizer, Jesus não era romano, seria uma pena de morte aplicada por traição à pátria, não me parece, mas por um movimento contra Roma, me parece que seria o mais próximo disso, uma revolta, como foram os escravos de Esparta que foram todos crucificados ao longo da Via Ápia até Cápua, de Cápua até Roma, de Roma até Cápua, fazendo o caminho inverso, foram todos eles crucificados e deixados como exemplo. Agora, se a gente for pensar, não teve um julgamento, como o professor André falou, um julgamento assim como nós entendemos que deva ser um julgamento, mas será que a gente pensar na Judéia como província romana do século I antes de Cristo, perdão, século I de Cristo, será que na Judéia, que era uma província romana, uma ocupação romana, haveria necessidade de um julgamento formal para que um prefeito, um governador ou mesmo um procurador romano aplicasse a pena de morte? No que a gente busca nas fontes jurídicas romanas, nós vamos perceber que não haveria necessidade de um julgamento propriamente dito, bastaria uma acusação formal feita por um privado, a colheita de provas de forma muito rápida, muito celere, e o ius gladio, que era o direito de morte, poderia ser aplicado, sim, pelo interventor romano que ocupava aquele posto de administrador daquela província. Normalmente, as províncias romanas menos importantes, elas eram ocupadas por um membro da classe equestre romana, que seria a baixa nobreza romana, e não por um senador romano, mas por um membro da ordem equestre, que poderia ser o caso de Pontos Pilatos, porque pouco se sabe sobre a história de Pontos Pilatos, alguns autores escreveram ainda um pouquinho ele, mas pouco se sabe. Então, me parece que Jesus poderia, sim, ter sido julgado por Pontos Pilatos de forma celere, aplicada a pena de morte por ele, porque ele tinha essa competência de aplicação da pena de morte, e condenado a cruz. E a cruz, na realidade, antes dele ser crucificado, ele foi flagelado. O flagelo seria uma pena acessória à crucificação, e para isso nós temos fontes em que dizem que alguns crucificados foram flagelados antes de serem crucificados. Carregar uma parte da cruz, não a cruz como um todo, porque o patíbulum, que era a cruz, o mastro vertical, ele já, certamente, já estava preso no local onde o condenado seria crucificado. Mas, carregar os tips, que seria justamente a parte horizontal, também as fontes dizem isso. Nós vamos ter alguns autores romanos que vão trazer essa possibilidade bem antes do julgamento de Jesus, essa possibilidade e essa representação da cruz sendo carregada pelo condenado. No caso, eu, por exemplo, posso citar a carbonaria de Plauto, já escrita no século II antes de Cristo, em que o escravo carrega apenas os tips, carrega a parte da cruz. Então, Jesus poderia, historicamente falando, ser condenado à morte por Pontos Pilatos, historicamente falando, poderia ser flagelado e, historicamente falando, poderia ser condenado à cruz. Então, todos esses elementos não são elementos fantásticos, eles são elementos que podem ter ocorrido. Se nós não temos uma narrativa de uma testemunha ocular daquele evento, uma narrativa que seja absolutamente isenta e ocular, nós já podemos, através da história, da história de Roma e do direito penal romano, nós podemos chegar a essa conclusão, que esses fatos podem ter acontecido. São fatos regulares dentro de uma ocupação romana. Como se dava essa ocupação romana? Roma, normalmente, ela mantinha o status quo da elite local. no caso da Judéia, manteve o status quo dos saduceus, que eram os líderes religiosos, juntamente com os fariseus da Judéia. A participação dos judeus na condenação de Jesus seria uma participação pontual, de parte apenas da elite judaica, e não do povo judeu, até porque o povo judeu seria absolutamente indiferente para Pontos Pilatos para condenar ou não condenar. O que me parece que chamaria mais atenção dentro dos relatos evangélicos seria a questão da libertação e do perdão dado a um dos condenados na véspera da Páscoa. Isso, realmente, eu não consigo encontrar uma fonte ou algo feito nesse sentido. Poderia fazer uma analogia com a apelação ao povo, a pelatio ad popolo, que o romano tinha direito de apelar ao povo para poder ser libertado no caso de uma condenação à morte? Posso fazer, talvez, essa analogia, mas Jesus não era romano. Se fosse um romano que tivesse cometido um crime na Judéia Imperial, na época do Principado, sob o Império de Tibério, filho de Augusto, ele certamente seria levado para Roma para ser julgado em Roma. Ele não seria julgado na província, se fosse um romano. Mas, não se tratando de um romano, ele poderia tranquilamente ser julgado na província. Assim como os pregos eram usados, eu até já conversei com o professor André, debatemos sobre isso no Instagram, como era preso, a crucificação como sumo suplício, ela é citada por Cícero no De Officis, que é um livro famoso de Cícero, uma das suas obras, Cícero, que foi o maior pensador romano de todos os tempos e pai da nossa língua neolatina, ele traz justamente a questão da crucificação com o uso de pregos, porque a crucificação no início seria pendurar uma pessoa numa árvore, seria a pena de arbor infelix, seria pendurar a pessoa numa árvore. ela vai sofisticando ao ponto de prender numa cruz. O formato da cruz era indiferente, a ideia era que a pessoa morresse, morresse por asfixia, muitas vezes sem a necessidade de quebrar as pernas, e o corpo ficasse pendurado naquele local para que as bestas viessem devorar o corpo e para que não tivesse o enterro, porque o enterro significava a humanização do criminoso, porque o enterro quer dizer volta para a terra, humus, humus é terra em latim, então daí vem a palavra humanitas, humanidade, seria o retorno à humanidade. Então, a morte do criminoso sem o enterro seria a morte mais violenta que poderia se ter, a pior das mortes. Os romanos, só fazendo um parênteses para eu também terminar a minha intervenção, os romanos, eles tinham um zelo muito grande em relação ao enterro da pessoa. Eles levavam em consideração um romano da elite romana, ele tinha de ser enterrado, colocado num sarcófago e deveria ser escrito no seu epitáfio justamente o que ele representou em vida. e se ele fosse uma pessoa importante, esse enterro deveria ser feito numa via principal para que ali ficasse marcado as pessoas que vissem para saber de quem se tratava. Poderia ser o pedido de José de Arimatea, que era um membro do Sinédrio da elite judaica, naquele momento poderia se levar em consideração com os Pilatos e permitiu o enterro, e aí realmente nós não temos fontes, mas a princípio o condenado na cruz deveria continuar pendurado na cruz até o seu corpo ser devorado. Se a cruz fosse baixa, cruz humilis, devorado pelos lobos, se a cruz fosse alta, devorado pelos pássaros. São essas ponderações que eu gostaria de fazer, vamos ter outras ponderações, mas eu gostaria agora de ouvir o professor André para a gente começar a dialogar. vou tirar meu microfone aqui e o professor André agora fala dentro das ponderações que eu fiz. É, eu acho que de imediato Carlos Gustavo é um intelectual na área do direito romano, conhece muitíssimo bem essa documentação, eu acho que é talvez se não o principal, um dos principais pensadores na área do direito romano e da história do direito romano e tudo o que ele trouxe, tudo o que ele colocou procede. No entanto, algumas questões do ponto de vista histórico permanecem. A primeira delas se se trata de um julgamento, mesmo com características especiais, porque na hora de se discutir e se debater sobre um prisioneiro que será condenado e um prisioneiro que será absolvido, e o próprio Carlos Gustavo chamou atenção que ele não conhece referências para o caso de prisioneiros que tiveram suas sentenças de morte relaxadas, porque apenas a documentação incide ou joga luz entre Jesus e barra baixo, quando juntamente com Jesus vão outros dois judeus a serem crucificados. Então, isso me parece longe de algum princípio normativo que viesse a dar visibilidade ao sistema jurídico, ao sistema de justiça romana. Quer dizer, pelo menos, além de Jesus e de Barrabás, outros dois indivíduos sequer tiveram direito e acesso a possibilidades de virem a ser um deles escolhidos para terem suas prisões relaxadas. Então, acho que esse é um ponto que me parece que quem está produzindo o relato, quem está produzindo a narrativa, não está lá muito preocupado com dados históricos, informações históricas, mas, principalmente, de inserir entre o ato da prisão e o ato da condenação profecias historicizadas. Eu sei que Jesus foi condenado à morte e morte de cruz, eu retorno às escrituras, porque eu não sou testemunha ocular, eu estou 40, 50, 60, 70 anos depois do acontecido, e vou buscar nas escrituras, entenda-se, na Bíblia judaica, profecias que dêem sentido àquela morte que não estava de forma alguma prevista, não podia ser de forma alguma explicada. Então, acho que esse é um primeiro ponto que me parece que comprometeria a ação de um procurador enfatizando ou escolhendo dois indivíduos em detrimento de outros indivíduos que também estavam presos e que sequer tiveram a chance de se apresentar como inocentes. Um segundo ponto, o status de Jesus, o status social, o estatuto social de Jesus, ao que tudo indica, é um homem de origem camponesa, possivelmente um monoglota de fala aramaica e com muita probabilidade de ser um analfabeto. E já lembro ao público que nos acompanha, que nos ouve, que a passagem em Lucas 3, em que Jesus abre o rolo do profeta Isaías e lê, lá na sinagoga de Nazaré, bem como a passagem em que Jesus se abaixa no chão e com o dedo, começa a escrever os pecados daqueles que queriam atirar pedras numa mulher pega em flagrante adultério, essas passagens são extremamente problemáticas. No caso Lucano, Lucas 3, o verbo grego para ler é o mesmo que saber de cor. segundo, nunca se encontraram, nunca foi encontrada uma sinagoga na Galileia. E a Galileia era tão ridiculamente pequena que sequer, mesmo que tivesse uma sinagoga, não teria dinheiro para ter um rolo de um livro de um profeta como Isaías, para manter esse rolo lá, comprá-lo. E no caso da narrativa joanina da mulher pega em flagrante adultério, os materiais mais antigos que nós temos sobre essa história datam do século V. Então, a patrística entre o século II e o século V nunca mencionou essa história, nunca nenhum padre da igreja discutiu essa história. Implica dizer, provavelmente ela é de origem ou traz uma marca de interpolação. Algum copista coloca. Ela fica entre o século V ao século XI no material lucano e, a partir do século XI, os manuscritos registram que essa passagem da mulher adúltera passa a integrar agora o evangelho de João, onde até hoje se encontra. Então, Jesus é um homem de origem camponesa, um homem monoglota e um homem iletrado. Com tantos problemas para Pilatos resolver, valeria a pena perder um tempo com um não-cidadão romano, lido e encarado como um indivíduo que atenta contra as leis do Estado, portanto, mobiliza uma parte da elite judaica, mobiliza uma elite romana que tem tantas coisas no nível de segurança. Será que uma pessoa desse estatuto social faria em plena pré-véspera de Páscoa tudo parar em termos do maquinário romano para Pilatos prestar a atenção nele? Mesmo João registra isso. E o Carlos Gustavo foi muito feliz. E Jesus estava dizendo que quem é da verdade escuta a voz dele, ao que Pilatos responde. mas o que é verdade e não se tem nenhuma resposta de Jesus. Em diferentes momentos nas narrativas evangélicas, Pilatos dá a entender que Jesus é uma pessoa perturbada, ainda piora a situação. Então, eu tenho várias ressalvas de que não se perderia tempo imaginando o Império Romano tão altamente hierarquizado, mas não é um Império centrado em casta, mas um camponês jamais sonharia em um dia parar uma máquina pública, chamar a atenção de Pilatos fazendo objeto de atenção e de julgamento. Pessoas como Jesus rapidamente seriam descartadas, eliminadas, e o impacto dessa morte não foi sentida de forma ampla, geral e restrita, como nós muitas vezes imaginamos. Uma vez conversando com o Kleber e também com o Gustavo em momentos diferentes, eu ficava fazendo um exercício de que se Roma tivesse um jornal, em que página sairia o anúncio da morte de Jesus? E, provavelmente, se esse anúncio aparecesse no jornal, seria do lado esquerdo, na folha do lado esquerdo, na parte inferior, lá do direito, onde ninguém lê. André, posso interromper rapidamente, antes de passar para o nosso pastor Kleber. Na realidade, os romanos tinham um certo medo das revoltas sociais. A gente vai ter, 70 anos, 80 anos antes, a revolta de Espartaco, que vai assustar os romanos, eles vão resistir, Espartaco, que era um escravo traço, trácia, que era uma província romana totalmente dominada por Roma, e, mesmo assim, vai gerar, até na revolta de Espartaco, a condenação à cruz de um romano. 70 anos depois, 60 anos depois, nós vamos ter a própria revolta do templo, a própria destruição do templo judeu. Então, me parece que, nesse momento, se a gente colocar aí nesse momento, nesse recorte temporal, 50 para trás, 50 para frente, era um momento que estava tendo convulsões sociais importantes, porque a República Romana, ela termina ao longo dos últimos 100 anos da existência dela, até o século I, termina, na realidade, em 27 a.C., quando Otaviano assume como imperador, e ela termina numa grande revolta, revolta em grandes convulsões sociais. Quer dizer, a gente tem uma sucessão de generais romanos ocupando o cargo de ditadores na República, que, primeiro, Mário César, que não vai ser bem um ditador, porque ele vai ser reeleito sete vezes para o consulado, Lúcio Cornélio, que consegue dar um golpe, faz os expurgos todos e mata uma quantidade enorme de inimigos romanos, a gente já está no século I a.C., estamos em 80, 70 a.C. Depois, já vem Quineu Pompeu, que vai também fazer um discurso de pacificação, mas vai se transformar num ditador e depois Júlio César. Eu costumo dizer para os alunos de direito romano que a gente tem três grandes assassinatos na história ocidental do passado. Sócrates, Júlio César e Jesus Cristo. Acho que todo mundo tem que estudar esses três fatos marcantes de mortes do mundo ocidental. Então, talvez, nesse momento, Otaviano Augusto, quando assume, ele assume com uma ideia de pacificar Roma, ele decreta a Pax Romana e resolve parar o crescimento longitudinal de Roma no sentido de não ter mais províncias, dividindo as províncias romanas em províncias senatoriais e províncias do príncipe e províncias dele. E o filho dele que está na época de Jesus nasce sob o governo de Augusto e morre sob o governo de Tibério, que foi considerado um péssimo governante, que não era filho de Augusto, na realidade era um enteado dele, mas que foi adotado por Augusto, assim como Augusto foi adotado no testamento por Júlio César. Então, o que eu me digo, o que eu penso, assim, sem as fontes históricas, mas a gente fazendo um exercício de raciocínio criminológico, me parece que os romanos deveriam ter, sim, medo dessas revoltas sociais e que talvez tivesse, sim, uma importância numa província que não era uma província grande como a Judéia, mas numa cidade grande como Jerusalém, um judeu que, tudo bem, que a gente pode pensar que é uma vaticínia ex-evento, quer dizer, uma história recontada, mas um judeu que, pelos relatos, ele adentra, e o Cróssan faz isso muito bem, ele adentra por um lado montado num burro com o povo gritando Rosana nas alturas, que é o Salmo 118, e, por outro lado, está entrando Pontos Pilatos. Ele está entrando por um lado da cidade e Pontos Pilatos entrando pelo outro lado da cidade, cada um exercendo mesmo a função dicotômica que eles vão exercendo na história do cristianismo. Então, eu consigo ver, sim, visualizar, sim, como, aí eu estou pensando como juiz criminal, uma história fáctica, criminológica, que gera a condenação de um homem que, em tese, estaria movimentando uma revolta, uma revolta contra o poder terrestre, que seria o poder dos Césares, um poder absoluto, Césares esses que vão pensar que são os próprios deuses, vão cada vez mais se aproximar de deuses, o filho Augusto, o divino filho, como vai dizer o imperador Augusto, e pode justificar, sim, uma condenação à morte com um pouco de clamor social. E aí eu tiraria a notícia da morte no jornal hipotético de Roma, ali de trás, do lado direito, e colocaria na primeira página, como se fosse uma pessoa revoltar, um líder que estaria, em tese, tentando uma revolta no poder de Roma. Só fazendo mais um adendo, aí eu vou levar para o pastor para ele responder o que eu acho mais interessante. Tudo depois foi montado, a gente tem lá o pensamento de tudo que foi sendo feito, construído, juntado, quais os evangelhos que constituíram a Bíblia, o Novo Testamento, enfim, tudo isso foi pensado, é óbvio, de forma racional, não só pela fé, mas de forma racional, com as ações do homem. Mas a grande diferença da fé cristã para a fé pagã, porque o mundo só vai se tornar cristão mesmo com o Constantino já no século IV, mas a grande diferença é que na fé pagã, o que os romanos tinham? Eles tinham um contrato bilateral, se a gente colocar como juridicamente falando, com os deuses. no qual eles tinham uma contraprestação para os deuses que estavam nos sacrifícios. Os romanos tinham seus deuses particulares, seus próprios deuses, e tinham um contrato bilateral. O Deus estava ali cobrando dele, ele tinha de cumprir aquilo que o Deus determinava para ele. Enquanto que, no cristianismo, a gente vai ter um ato de fé, um ato unilateral de fé, um contrato de adesão. ou você adere, ou você não adere, no qual você não tem contraprestação nenhuma. Você apenas adere àquele contrato. E tem a salvação eterna e tem o perdão também eterno. Então, aí eu gostaria de ouvir o nosso pastor falar, se possível, um pouco do que significa, saindo um pouco da história, mas dentro da fé, da teologia, a crucificação de Jesus. Tem que ligar o microfone. Opa! Nós estamos... Estou aprendendo muito aqui, tanto com o Gustavo quanto com o doutor André. É sempre um aprendizado ouvir o André. E, olha só, nós estamos falando de um evento do começo dos séculos, lá no primeiro século, narrado a partir da segunda metade do primeiro século, não por testemunhas, mas por pessoas que estão ouvindo narrativas vindo de todas as partes. Fora isso, tem uma questão afetiva, porque o Ocidente todo é construído em cima dessa cultura judaicristã. Então, as narrativas que são feitas, tudo isso, o próprio texto é visto como um texto sagrado e por muitos até mesmo inerrantes. Então, uma conversa dessa pode causar um tipo de desconforto, porque nós estamos relativizando muita coisa, nós estamos ouvindo a relativização de muita coisa, estamos colocando em xeque textos e conteúdos que são trazidos e lidos e relidos dominicalmente ao longo de dois mil anos. Então, o que fica na cabeça de uma pessoa que tem uma experiência de fé diante dessa exposição pública, literalmente, tanto da história de Jesus em si, da história da crucificação e do julgamento de Jesus, mas não apenas isso, como as narrativas, a relativização das narrativas bíblicas, colocando em xeque aquilo que está, que chega, que faz parte da nossa constituição enquanto comunidade cristã. Isso, em nenhum momento, afeta a minha experiência de fé, porque o que nós temos tratado muito é a fé como uma experiência religiosa que deve ser vivida numa dimensão de espiritualidade. O fato de você viver essa dimensão de espiritualidade e se inspirar nos textos sagrados que nos aproximam, nos alinham, nos afinam na experiência a partir da mensagem de Jesus, que não era, diga-se de passagem, ele mesmo. Jesus não pregava a ele mesmo. A essência da mensagem de Jesus era o reino. que era